O Festival de Poesia Falada reúne este ano 22 obras. Todas serão apresentadas sábado aqui no Teatro Mestrinho, no Colégio Marista. De onde são os autores? É bastante variado. Tem Rio, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul. De Minas Gerais tem Contagem, Belo Horizonte, Passos, Varginha e Poços. São Paulo tem Americana, tem a capital de São Paulo, tem Bauru. Enfim, do Rio tem do interior, da capital também. E do Rio Grande do Sul vem de Santa Rosa, o lugar mais longe. E da Bahia, de Gurtirama, do interior da Bahia. O festival já está na quinta edição. Este ano, quantas inscrições vocês receberam? Em torno de 93 inscrições para tirar 22, que é a parte mais difícil que a gente acha. É conseguir 22 terços para chegar na grande final, que será no sábado, no dia 25, às 7 horas, no Colégio Teatro Marista. E como é a apresentação de uma poesia falada? Há uma diferença de poesia falada para a encenada, porque a interpretação vai muito do autor com a diferença do intérprete. O importante que você falou é a interpretação da poesia aqui no palco. Sim, porque há prêmio para o intérprete e há prêmio para o autor. Ainda tem ingressos? Sim, vai encontrar no dia, que é um quilo de alimentos, a gente vai deixar os ingressos na portaria. Há um pouco ainda, mas a maioria já foi distribuída.